Seu trabalho de dois, três! E aí, vem, vem assim, vem! Eu não vou, gente puxou aqui! Mas então, seria o golpe também! Ele tem quatro, três! Não, não devem ter... Não, não devem ter... ...vamos e com o bacino dele... ...vamos e ele saiu aqui... ...vamos e com o bacino dele... ...aí, essa vez era branca... ...em não, não! ...o a galera estava bem fazendo a água... ...taí, isso aí, tá aí! E ele entrou nisso. Aí você tava buscando a peça. Olha, Guilherme, vamos nós dois aqui, ó. Olha lá. Já tem que abrir pra ir a roupa. E o patrinho, ele já tem. Tem que ser treinado pra lá. Tem que ser treinado pra lá. Tem que ser treinado pra lá. Mas não que é frio, gente. Tem que ser treinado pra lá. Abre. Não vai não, não vai não, não vai não. É a fria. Abre, abre. Não vai não, não vai não. O que é que eu tenho com você? 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 É. Agora, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E esse é o mesmo que eu vou fazer. Ah, eu não tenho que fazer. Agora não. Eu estou morrendo. Um abraço. Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.